Fala pra ele que ele é um sonho bom Que mudou o tom da tua vida Cumprida Fala pra ele do disco do Tom Jobim Do seu apelido e de mim E chora Atendi Se tu soubesse Como machuca Não amaria mais ninguém Fala pra ele Que a vida é um balão Pra cuidar do seu coração E chora Pra onde elas vão Embora E chora Não amaria mais ninguém Se tu soubesse Ah, se tu soubesse Não contaria pra ninguém Fala pra ele Eu sei o que nunca falou pra ninguém Pra ele também